Fala galera, WP Dicas na área, vou trazer pra vocês aqui um vídeo sobre formação Uma formação que você vai usar aí, um toque de bola, uma formação que você usa todo o campo de jogo, beleza? Você que joga em uma formação galera, que você usa bastante o campo do jogo, explora bastante o seu campo inteiro e do adversário E vê que com dois ou três atacantes não tá tendo fundamento essa formação Vou ensinar pra vocês aí a formação ideal para o seu estilo de jogo Lembrando galera, que essa formação aqui, ela tem que ser com três zagueiros Então eu preferi trazer o time da Juventus pra fazer essa simulação Vamos lá rapidamente, então, sem mais delongas, a gente vai botar a opção ali, 3-6-1 E o principal fundamento dessa formação é essa aqui, laterais galera A gente vai precisar de laterais, de pontas, de alas, qualquer jogador de orixe Lembrando que aqui o Juventus não tá atualizado, vou botar o Daniel Alves ali Lembrando que o jogador que vai tá ali tem que depender muito da sua condição física e das suas habilidades O lateral aqui que eu vou botar é o Alexandro lá O quadrado Vamos botar o Marquise aqui Dois volantes, dois meia atacante A gente pode botar com meia de ligação ou meia atacante Vou deixar na descrição aí também galera, duas formações Uma formação ofensiva e uma defensiva Vê se uma dessas duas escalações, dessas duas formações Vai se encaixar com seu estilo de jogo Lembrando que o Juventus tá sem o Douglas Costa, sem Matuidi E outros jogadores aí que eu não me lembro Porque não tá com a última atualização Estamos esperando trazer a atualização aí da Konami Então, vocês vão jogar desse jeito aqui galera Deixa eu só tirar o Kedira Vou botar aqui um terceiro zagueiro E vou tirar também um Bonucci que ele foi para o Milan Vou deixar aqui ó Três jogadores na defesa Vocês vão jogar com dois volantes Dois meia atacante E dois jogadores nas pontas Aqui a primeira coisa a gente já fez A segunda coisa galera É aqui ó A gente vai ouvir que informação fluida Vamos botar sim Olha só Botei sim Porém, vocês estão vendo lá no início Pressionando a lógica direita Vai modificar Viro Já foi para a formação antiga Quando tiver a bola Então, o que a gente vai fazer? Aquele mesmo esquema Vamos botar aqui ó No início Que é a formação que a gente botou Então, vamos ver aqui ó Quando tiver a bola Vamos fazer aquele mesmo procedimento O três Seis Um Vamos lá ó Vamos botar Fazer o mesmo procedimento Lá Quando tiver a bola Vamos botar dois jogadores aqui Nas pontas Aqui é quando tiver a bola Olha só Aqui você vai ter Essa formação aqui Você vai ter Todo o seu campo Para explorar O toque de bola E vai ser uma formação Que vai ajudar muito Você jogar Praticamente Essa formação aqui É como se fosse Um três Quatro Três Praticamente ali no papel Porém Agora a gente vai fazer O seguinte ó Quando não tiver a bola O que que a gente vai fazer? Essa formação galera Praticamente É uma formação Sessenta Sessenta E cinco por cento Defensiva E Uma coisa muito importante Uma dica que eu vou dar Para vocês aí É sobre os laterais Quando você tiver Jogando com os laterais aí Tente evitar Ao máximo De correr com eles Em alguma circunstância Se você ver Que não precisa correr Porque Essa formação aqui Quem vai cansar mais Serão os laterais Então vamos lá aqui ó Quando não tiver a bola De novo A gente bota lá O três Três, seis, um Quando tiver a bola Está ali No início E tem esse aqui Vamos botar esse dele E quando tiver a bola Que vai ser a mesma formação Quando não tiver a bola Já botei Então Agora vamos editar de novo Quando tiver a bola Está certo E quando não tiver A bola Quando não tiver a bola Galera Que que eu aconselho Para vocês Como você já vai ter Quatro jogadores ali No meio de campo Não tem porque você ter Dois laterais Ajudando lá Na frente Porque vai deixar Suas armas um pouco Vulnerável Então Que que eu aconselho Para vocês Você vai fazer isso aqui ó Vai ficar cinco jogadores Lá na defesa Ou seja Vai ficar três zagueiros E dois laterais Se você perder a bola Rapidamente Eles vão voltar para a defesa E praticamente Eles vão ficar No meio de campo ali Praticamente Então Quando não tiver a bola Se você perder a bola Seus jogadores vão recuar Automaticamente Seus dois laterais E quando tiver a bola Eles vão participar ali Do meio de campo E vão para a frente Você vai ter praticamente ali Cinco jogadores Lá no campo ofensivo Perdeu a bola Eles voltam de novo Deixando sua defesa Complexa Complexa Como eu falei Só nessa opção aqui ó Quando não tiver a bola E quando tiver a bola Os seus dois laterais Os seus dois laterais Já vão cansar Praticamente Então galera Prestando bastante atenção aí Nos jogadores Que você vai estar botando aí Aqui está o Daniel Alves Mas ele já foi para o PSG Então Você tem que prestar Bastante atenção aí Na habilidade dos seus jogadores Ver aí Contato físico Impulsão Equilíbrio Que essa formação Isso vai depender Muito dos laterais Beleza? Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha para geral Mesmo você que não é inscrito Deixa seu like aí Para fortalecer o canal Beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau e fui!